Bom dia, gente. Eu quero falar um pouco sobre o que dizem algumas pessoas religiosas, né? O que muita gente já falou de músicas sobre a de Marília Medonça, músicas de sofrência. Muitos religiosos acreditam piamente que essas músicas trazem maldição, né? Atraem o espírito de adultério, prejudicam o relacionamento, mas tal tipo de afirmação não tem consistência. Assim, Sara Shiva disse muito, não foi porque ela supostamente teria recebido uma revelação sobre a morte de Marília Mendonça. A Sara Shiva, por exemplo, ela disse que músicas de sofrência atraiam o adultério, levavam as pessoas a cometer adultério, levavam as famílias a se desagregar. Do mesmo jeito, né? Que muita gente já disse que as televisões, principalmente as novelas da Globo, prejudicariam as famílias, provocariam dissensões familiares. Por que que esse tipo de afirmação não procede? Simples, adultério é uma coisa que sempre existiu, desde antes de haver música de sofrência. Sempre houve adultério, sempre houve famílias disfuncionais, então isso não é novidade. Aí o povo fica, aí isso faz tanto sentido quanto dizer que se uma pessoa age de uma maneira, não é a pessoa, é o inimigo, é o inimigo. Ah, isso não é ele, é o inimigo que o está fazendo agir assim, nada disso. E as pessoas não têm livre arbítrio? Olha, eu não gosto de música de sofrência, é uma música de má qualidade, brega. É tão brega quanto as músicas de Valdick Soriano, né? Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado, né? Ou então de Reginaldo Rossi, né? Aquela garçom. Marília Mendonça, na verdade, não é assim, ela fazia sucesso porque a música de sofrência sempre fez um grande sucesso aqui no Brasil. Só que música de sofrência, por pior que seja, por mais que seja brega, por mais que seja de má qualidade, não é motivo para, por exemplo, um marido trair a esposa ou uma mulher trair o marido. Se uma pessoa trair o cônjuge, é porque quer. Ou é porque quer, é por safadeza, é por sacanagem, mas a safadeza é da pessoa e não tem nada a ver com a música. Aliás, se fosse para você não fazer certas coisas para não, porque elas influiriam no seu comportamento, não seria para nenhuma mulher ler o Primo Basílio, Madame Bovary, o Amante de Leite Chaterley e Ana Karenina. Eu já li todos esses quatro livros, né? O Primo Basílio, né? Porque são livros sobre mulheres que cometem adultério. Mas tirando o Amante de Leite Chaterley, todas tiveram fins trágicos, né? Ema Bovary se envenenou, Ana Karenina se jogou debaixo de um trem, Luísa sofreu chantagem da empregada, né? Aí, isso acabou com a saúde dela, ela acabou morrendo. Se fosse assim, não seria para ler, por exemplo, livros como o Bom Crioulo, né? Que fala da homossexualidade da Marinha, na Marinha. Seria para não ler Bom Crioulo, porque ele levaria os homens a serem homossexuais. Seria para não ler o Curtiço. Bom dia a todos! Bom dia a todos!